Qualeça? Udama... Kasa nchiwa... Kuliliuli... Yalina... Na tizuti atati takitema nsaki ya saki... Na wasa abubwa... Umaba akankuwa... Aka nchi... Kabenya... Stea... Zana ata... Ambaka dama... yells adamaa... Eta Vitani... Do I love you? Wa... One.. Kei ayo.... De ale saat... Se ne oglaren tibedika... Kananemka alamadubiukwa? Phiibaka mana samwaa efanda... Ma t nye saya kuwaalia jejani... Maknosi etani, dari pra sGoaian rezaani... De ale Cross se nguteriorی te купa akakwa a Symada. É... Não dá uma vez, que eu fiz ali. Não dá uma vez nada. Não dá uma vez... Ok? Bom dia! Teve aqui uma vez. Dois, por favor? Sim, esse um filho a somebody, ela está um filho, um filho que tem um filho, não quente a honra. Isso é um filho que você não quer. E aí? E aí? Sim? E aí? Esse foi o seu trabalho. Ảim! É isso aí? É isso aí? Não tem o que dá para você? Ele vai! Ele vai pagar! Ele vai pagar as peças a mim! Ele vai pagar! Ele vai pagar! Ele vai pagar! Você vai tentar você tomar conta de uma pessoa. Ah, não tem menina. Você vai viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho mais nada... Tem gente. Você vai falar que... você vai para mimar. Tu és, você está vítimas? Tem gente. Já te viu. Você vai falar que você vai estar fazendo isso? Você vai tocar. Eu tenhooration. Eu falo com você que você não faz isso. Você vai ver. Você vai ficar com isso. Você vai ficar com isso aqui. Os versiões primeiros que tem em casa. Não sei se quiser. Não tem que não se torne a fome. Não tem que não se torne. Comece a fazer uma ameaça. Não tem que não se torne a fome. Não tem que não se torne.